Olha aqui, Pedrinho Baterias, é um telefone que você tem que guardar na sua cabeça, não precisa nem de anotar pela facilidade, pelo número tão fácil que tem o telefone do Pedrinho Baterias, é 3429000, 3429000, tela entrega, Pedrinho Baterias, você sabe, sua bateria pifou dentro da grande BH, 5 minutos está lá, o motoqueiro vai, leva a bateria, coloca para você lá no seu carro, te ensina como é que faz ali, ainda leva a maquininha do cartão de crédito, você precisa ter dinheiro no bolso, é fácil, tá bom? Pedrinho Baterias, 3429000, Adriana. O Gauter Andrade, quando um técnico não escala um jogador titular para ele descansar, o recado para os seus comandados é, não precisam ganhar. Quando ele escala dois volantes marcadores abrindo mão de atacantes, o recado para o adversário é, estou com medo de vocês. E o Túlio Melo, o burro com sorte dessa vez continua burro, mas sem sorte, não dá para entender o Levi, montou um esquema que deu errado contra o Flamengo, colocando o título da Copa do Brasil em risco, aí de repente repete o mesmo erro e coloca a vaga da Libertadores em cheque e ainda quer aplausos. Já que você falou do Levi Coupe, não vou chamá-lo hoje de burro sem sorte não, Levi Coupe, é ele que está aqui agora falando a respeito desta derrota. Vamos ver a análise que ele fez. Me dizem que nós aceitamos a derrota, o time todo correu, quem foi que não correu? Todo mundo procurou fazer o melhor, agora esse fato de jogar com um, com dois, esses jogadores foram campeões da Libertadores, não pode jogar hoje? Quer dizer, que história é essa? Essa é a história do resultado, é aquela história, perder um jogo e ninguém mais serve, ninguém mais presta, o sistema está completamente errado e o técnico não sabe nada. Sabe, eu acho que a gente também dá o merto para o adversário, não custa nada. Eu mexi muito no time, três ou quatro jogadores nem vieram. Então nós vamos ter um time completamente diferente praticamente no próximo jogo. Então vamos com calma um pouquinho, sinceramente. Não vou tirar o merto do adversário, mas achei que nós jogamos também para não perder, não era para perder essa partida. O que nós jogamos, nós merecemos no mínimo um empate, no mesmo modo de entender. Nervoso, nervoso, hein, Breno, o nosso Levi Coupe? Pois é, hoje em dia não se pode fazer uma pergunta que o treinador não queira ouvir. A gente estava vendo isso ontem, foi Muricy, foi Anderson Moreira, foi Levi. Levi, tem que ter humildade. Você errou no esquema, você tinha um esquema só com um volante, colocou dois volantes, o time não está ganhando mais, tinha que voltar. Poupa, poupa direito, mas não muda a maneira de jogar. O Atlético pegou uma identidade numa reta final como essa, já está fora do G4, e está aí com o Flamengo com uma decisão. Se ficar fora dos dois, todo o trabalho do Levi vai ser jogado para água abaixo. Ô Flávio, conclui o que é isso? O problema do Seguro Levi, ele tem a fama de ser teimoso, né? Se ele for teimar e colocar essa mesma armação, mesmo com as voltas dos titulares, a torcida vai pegar no pé dele, hein? Ele aí tem uma parte de razão, não estou dizendo na forma da escalação, que eu não concordo também não, é dois volantes e tudo mais, não concordo não. Ele tem jogadores lá até para fazer um volante e colocar esse outro jogador lá, o que é de marcação, como é o caso, por exemplo, o Iurico, né? Como é que chama o menino, não? Aquele menino do Júnior que de vez em quando entra lá. Eduardo. Eduardo, que é bom jogador, sabe jogar ali, sabe jogar na frente. O Donizete está machucado, né? Agora você vê o seguinte, jogar com um esquema, onde você tem esse Pierre e o Josué, que são dois jogadores só de marcação, que só jogam para os lados, aí é realmente complicado. Ele mudou toda a característica que o Atlético está apresentando com um volante de um time essencialmente ofensivo. Muito bem, meu amigo, minha amiga, está dormindo mal ou está com insônia? O problema pode ser o seu colchão. Faça uma visita a uma das lojas Sonhar Colchões, aí o seu problema com certeza vai ser resolvido. Os endereços Cristóvão Colombo, 537, na Savace e Rua Maria Amélia Maia, 710, no bairro São Francisco. Vamos colocar na tela os gols da rodada? Então vamos lá, vamos vibrar. É muito gol bonito aí para vocês. Grêmio e vitória. Começando. Gol contra do... Richard. 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 Ah, entregou ouro, hein? No melhor estilo, cabeçada para baixo. Queixo no peito. Aí o Fluminense contra o Goiás. Esse uniforme horroroso do Fluminense. O gol do Fred. Foi o 70º gol do Fred em Campeonato Brasileiro. Só ele e o Paulo Baia que tem essa marca. Facilidade, hein? Tem pontos corridos. E depois o Coca vai fazer o segundo do Fluminense. Olha lá. Facilidade, olha. É, o Fluminense jogando bola, viu gente? Está engrenado, quatro vitórias seguidas. É o último adversário do Cruzeiro aqui no Campeonato Brasileiro. Tem que chegar diante dele e é campeão. Alex, aí. O Alex. Corinthians e Curitiba. É. Gol do Robinho. Robinho fez o primeiro. Alex jogou muita bola, hein? Ele era impedimento dele também. É um absurdo, né? E aí o gol dele, olha. Olha. Atacuarada. É o chute de quem sabe que quer. Ah, ele sabe daquilo que quer colocar a bola, olha lá. E aí vem a pressão corintiana, né? Não tem jeito. E o juiz deu cinco minutos de acréscimo no segundo tempo. Até saiu o gol. Até saiu o gol. Saiu o gol e terminou o jogo. O Elias fez esse gol aí, olha. E o Bruno Henrique empatou. É. Mais um jogo pra nós aí. É do esporte, né? Esporte. E figueirense. O Diego Souza tem feito os golzinhos dele lá, hein? É. Pênalti. Esse foi de pênalti. A bola bateu, foi lá dentro do gol. Vamos, Diego Souza. Corre. Vamos, meu filho. Esperando o quê? Esperando a Globo mandar. Bateu lá dentro do gol, olha lá. É, foi gol. Foi, sim. Foi. Ali não dá nem pra contestar. Inter e Santos. Isso mesmo. Inter e Santos. Esse aí foi o grande nome do jogo, o Arangues. O Arangues, né? E foi o melhor jogador da rodada. O craque da rodada foi ele. Fez dois gols. Olha só. O Santos empatou, né? Gabigol. O Gabriel. Ah, lá. Igual, tá parecendo gol que o Cruzeiro leva. É. Ó, pra você ver. O zagueiro do Inter fica preocupado com a bola e não marca. É. Primeiro pau aí não tem jeito. Ficou parado. Ficou parado. Do Aranha. Bola atrasada, ele pega com a mão. Pega. Ainda reclamou ainda. Quase bateu no juízo. Isso que eu não entendo. Porque sabe que tá errado. Olha lá. Se fosse... Se o Marcelo tivesse ali, ele falaria, não, seu jeito. O negócio é esse. Ele tá esbarrou em mim aqui. Gente, o Cruzeiro pode ser campeão. Aliás, pode ir pra fase final. Se souber aproveitar as falhas desse Aranha. Porque ele é muito ruim, viu? É. O Homem-Aranha. Edson Silva. São Paulo e Criciúma. Esse becão é danado pra fazer gol de Edson Silva. O Souza empatou. Ô, rapaz. Eu pensei que esse jogo ia ficar empatado, viu? Olha lá. Finalzinho, não finalzinho. Esse lance é um lance muito bacana pra se discutir na questão de arbitragem. Foi muito... Ele é muito singular. Mas depois desse gol do Allan Kardec foi logo no final, o São Paulo teve duas chances de fazer mais gols. É depois, né? Aí o Flamengo, né? Falou que tinha perdido um pênalti, né? Com o Léo Moura. Léo Moura. O Anderson Pico. Que pancada, hein? Não joga contra o Atlético porque ele não tá relacionado pra Copa do Brasil, não tá inscrito. Ele jogou o pênalti do Novo Hamburgo já da Copa do Brasil. E o Flamengo ganhou três desfalques. A princípio ontem, né? O Leonardo Moura, o Gabriel e o Luiz Antônio que saíram machucados sentindo contusão. É, mas não quer dizer que eles estejam fora, não. Eles vão ser avaliados. Desses, eu imagino que o Leonardo Moura seja o mais complicado. Eu acho que é o mais complicado. Ele saiu chorando de campo ontem. E é mais velho também, né? Mas, em compensação, o Nixon tá fazendo gol. Ele tá jogando muita bola, né? Fez dois gols ontem. Aí, ó que golaço. Olha o golaço dele aí. Bom gosto do pai dele botar o nome no filho de Nixon. Ô, louco, hein? Devia ser Bush. Nixon Bush. Ó, Palmeiras e Bahia. Palmeiras e Bahia. Teve um pênalti claríssimo para o Bahia aí que o juiz não deu. Mazin fez o gol da vitória do Palmeiras. E o Palmeiras se livrando. Muito bem. Tá aí, então. Conforme eu disse, nos últimos sétimos colocados, dos últimos sétimos colocados, tá certo, né? O único que venceu foi o Palmeiras. Quer dizer, ganhou uma... Uma... Uma sobrevida, né? Uma sobrevida, exatamente. Só para registrar, a Tombense está na final da Série T do Cabelo Brasileiro. E empatou com confiança ontem lá em Sergipe. Venceu o primeiro jogo em Tombos por 1x0. Ele empatou e agora vai decidir contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas que teve briga, o goleiro foi parar na cadeia, agrediu, chutou a cabeça do jogador no chão. Então, jogo confuso toda a vida no Brasil de Pelotas. O Boa venceu ontem, no sábado, o Ceará por 3x1. Chega a 50 pontos. Lembrando que o Atlético do Paraná é o primeiro do G4, está com 52. E aí, dois do Boa, então, está a dois pontos aí, né? Da classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ok, Dream Instrumentos Musicais. Dream, você sabe, é a Casa da Música em Minas Gerais, minha gente. Todo tipo de instrumento musical você encontra na Dream Instrumentos Musicais. E tem também sonorização. Rua Juruá, 318, Bairro da Graça, Avenida Padre Pedro Pinto, 2640, em Venda Nova, além das lojas em Sete Lagoas e em Pará de Minas. E o Coelhão? O Coelhão perdeu por 1 a 0, mas não tem problema. Está garantido para o ano que vem, na Série B, e quem sabe o ano que vem, com novos diretores, nova direção, possa se recuperar melhor. Está aí o gol do ABC. Do ABC, Rodrigo Silva que fez. O cara também pegou. O América tem uma pequena chancezinha, porque tem que ganhar uns 5 jogos. É, o Flávio, vamos enganar a boi, né? Difícil demais. Tem 7% de chance de classificar, é quase impossível. E joga agora o próximo jogo contra o Icasa, sábado, né? E depois a Ponte Preta em Campinas. E joga contra o Icasa em casa? Em casa. Então tá bom. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta, se Deus quiser, ele há de querer. Lembrando que hoje, às 11h15 da noite, tem outra vez o programa Jogada de Classo. Não perca! Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri